A professora Ângela de Mendonça em Delbrecht assumiu no dia 1º de fevereiro a reitoria da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O grão-chanceler da Universidade e arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos, presidiu a reunião extraordinária do Conselho Universitário com a sessão solene de posse. Com os poderes que me conferem o estatuto desta Universidade, declaro poçada para o período de 1º de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2018, como magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a professora doutora Ângela de Mendonça em Delbrecht. Uma salva de palmas. Nesses quatro anos, nós focamos em crescimento com qualidade. Tanto é que em resultados de avaliações da pesquisa qualificada, nós criamos mais um doutorado e mais dois mestrados. Nós criamos cursos de graduação e sequenciais. Desculpa, tecnólogos. Para os próximos anos, para essa nova gestão, nós vamos continuar focando no crescimento com qualidade, porém, avançando mais e mais em qualidade no que nós já temos. Qual que é o significado para a senhora ser reitora da PUC? Olha, é um desafio muito grande. E é uma universidade de mais de 70 anos, com mais de 150 mil formados, formados e a responsabilidade em resposta a essas pessoas é muito grande. Com o objetivo de continuar com projetos que muitos iniciaram e que continue sendo uma universidade de qualidade. A universidade é católica e nós estamos numa concorrência, pode-se dizer assim, com outras universidades. O que diferencia a PUC por ela ser católica? A maior preocupação nossa é justamente por ser católica, confissional e pontifícia, é o trabalho com a comunidade, o trabalho social, a nossa responsabilidade social. E que nós direcionamos, pensando na graduação, bolsas, trabalhos de extensão que visam as comunidades. É pouco conhecido, mas a PUC tem um trabalho extenso na área social, principalmente no hospital. Sim, o hospital atende, ele é basicamente atendimento SUS, é para a comunidade. Toda a área da saúde é trabalhada para o ensino, para o SUS. E aí os outros cursos a mesma coisa através dos projetos de extensão. Professora, então novamente parabéns e que Deus abençoe. A todos nós, muito obrigada. Gostaria que o senhor falasse para a gente como foi o processo de recondução da professora Ângela, reitoria da PUC. Então, bom dia para todos. Isso é um processo normal, faz parte do expediente tranquilo e normal que acontece na recondução. É possível uma recondução, uma única recondução. E como a professora Ângela havia assumido pela primeira vez a reitoria e fez quatro anos, portanto, desse trabalho, ela poderia ser reconduzida. E segundo aquilo que prevê o estatuto da universidade e também aquilo que prevê a disciplina da igreja, essa recondução depende do grão chanceler. E nós achamos por bem, devido ao trabalho que já havia sido executado por ela e acompanhado por ela e o empenho que nós percebemos no progresso da universidade, então achamos por bem, conversando e ouvindo um pouco, de reconduzir a professora Ângela para o cargo de reitora por mais quatro anos. Essa recondução, ela é feita, claro, nós fazemos a recondução e pedimos para que a Santa Sé, a Congregação para a Educação Católica, se manifeste dando o pláxete, dando a sua avaliação sobre essa decisão. E nós recebemos o reescrito da Congregação para a Educação Católica com parecer favorável. Ou seja, então todo o trabalho foi bem encaminhado. E hoje é a posse solene, vamos dizer assim, dos trabalhos da reitora. Porque o mandato da antiga reitoria expirou exatamente ontem. Hoje, dia 1º, então, se deve conduzir a nova reitoria. E claro que na reitoria, no conjunto da reitoria, existem algumas mudanças. Não são todos os que estavam no passado que continuam. Existe alguma pequena mudança. Mas a grande, vamos dizer assim, a grande figura da reitoria é a reitora. Depois dela vem os pró-reitores, os diretores de faculdade, os diretores de centro. Um ou outro já se fez uma mudança porque já haviam sido reconduzidos do passado. Não podiam continuar mais. Então, houve um certo remanejamento dos cargos da reitoria. Mas a reitora, então, permanece com uma perspectiva muito importante para o futuro da universidade. Então, esses quatro anos a mais que nós temos aí pela frente serão anos, assim, de grande trabalho, de assentar alguns elementos importantes para o futuro da universidade. Fizemos, durante o ano passado, todo o planejamento estratégico da universidade, também aí incluindo a universidade, especialmente, depois o hospital, o César Sobierro. Então, fizemos, no planejamento estratégico, algo para o futuro. E isso significa o quê? Que nós temos que agora começar a pensar para o futuro, não administrar as coisas do dia a dia. Administrar aquilo que vai ter consequência para aqui 10, 15, 20 anos. A instituição ser católica e ser uma das melhores do Brasil, existe uma relação? Então, olha, a igreja é que começou as universidades no mundo. As universidades nasceram à sombra das catedrais, à sombra das igrejas, à sombra das responsabilidades que a igreja assumia na sociedade. Então, hoje, no século XXI, com tudo aquilo que nós já temos de tecnologia, de avanço da sociedade, a igreja ainda está presente através das universidades. E são universidades espalhadas pelo mundo todo. A existência de uma universidade católica, mais ainda, uma pontifícia universidade católica, ou seja, uma universidade que tem estreita relação com a Santa Sé. Não é apenas com o título de católica, mas ela tem institucionalmente uma relação direta com a Congregação para a Educação Católica, que é um dos dicastérios que cuidam da formação e da pesquisa, da ciência na igreja. A contribuição que a igreja dá para a sociedade, através das universidades, demonstra, tem demonstrado na história e demonstra e será assim até o final dos tempos. Pelo que a gente entende, será assim até o final. A contribuição da igreja é significativa, através das universidades. Então, o fato de ser uma das melhores escolas do Brasil, uma das melhores universidades, isso não é de se espantar, seria de se espantar se não fosse. Porque nós teríamos que fazer o melhor, para podermos contribuir melhor também com a sociedade. Faço votos agora de que a nova reitora, nova no segundo mandato, evidentemente, possa continuar o trabalho que tantos outros realizaram também no passado e vão realizar no futuro. Uma salva de palmas. Aplausos